E aí galera do canal do Banjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje mais um excelente capítulo de Sakamoto 10, capítulo número 30, capítulo aqui embaixo e Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre esse mangá, beleza? Seguinte galera, nesse capítulo nós vemos a luta se encerrar de Sakamoto vs Kashima, além de saber um pouquinho mais sobre o passado dele e porque ele pensa nessa justiça sublime meio maluca. Bom, o capítulo vai começar com ele no passado e ele matou algumas pessoas porque elas estavam machucando um gatinho. Bom gente, não é passar pano pra quem machuca os gatinhos, mas ele não precisava ter matado os caras, né? É então que ninguém entende ele e ele tava fazendo uma coisa boa, impedindo esses caras de machucar o gatinho, só que matou os caras. Poderia dar uma lição melhor nos caras, mas simplesmente dane-se isso daí. Vou matar os cabristos. Que é aí que o assassino X aceita ele como ele é. Até porque ele quer que as outras pessoas morram, as pessoas que fazem mal de alguma forma pra esse mundo. Então, todos que estão no caminho do assassino X, ele vai meter a vala. Até porque o cara aceitou como ele era, um cara que queria proteger a justiça acima de tudo e por isso ele não via nenhum problema em matar os outros. De toda forma, aquelas pessoas também mereciam um certo tipo de punição, mas eu acredito que uma punição um pouco mais leve talvez do que aquilo. E é por isso que ele quer aquela justiça muito louca dele de matar todo mundo que estiver no meio do caminho. Ele explica isso pro Sakamoto e fala, é por isso que eu sigo meu mestre. Ele aceita quem eu sou e não sei o que, enquanto o Sakamoto nem tá prestando atenção nele. O Sakamoto vê uma velhinha atrás dele e o Sakamoto vai lá e ó, detona o cara porque ele está no caminho onde a velhinha deveria sentar. Então ele deveria dar passagem pra aquela mulher, ensinando bons modos ao garoto. E cara, o que eu rachei o bico nesse capítulo foi brincadeira. Além de lutas excelentes de Sakamoto, o importante é as risadas que eu dou. Meu Deus do céu, cara. Como eu ri quando ele pegou lá, o cara enfiou a cara dele na parede falando, você tem que dar passagem pras velhinhas. Você tá errado? Cadê a sua justiça, seu merda? E bom, a velhinha agradece ele e aí ele pega, arruma os seus óculos e comete a me meter a porradona em cima do cara. Ó, pá, 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 pá e eu rachando o bico, velho. Porque, mano, ai caraca, esse capítulo foi demais. É engraçado como o autor usa diversas formas de ser um mangá divertido no meio de uma batalha. Eu não sinto isso desde que eu vi as batalhas de One Piece, cara. Quando o Luffy principalmente enfrentava o Crocodile, arrumava formas muito divertidas de lutar. Hoje o One Piece tá um pouquinho mais sério. E em Sakamoto tá trazendo isso. Tipo, uma velhinha aparece lá, ele ignora o maluco, bate no cara porque ele tá atrapalhando o assento prioritário da velhinha e é isso aqui, mano. Bom, o metrô tá indo ali por outro local, ele dá uns socos em cima do cara, leva o cara pro outro lado. O cara fica, mano, esse cara é muito forte, ele tá pior que antes, velho. O cara é mais forte que o aço. E eu ainda com a tecnologia que eu tive, embutiram um monte de coisa em mim, mesmo assim eu não consigo parar esse maluco. Um cara, um humano normal. Mas, cara, eu queria te dizer uma coisa, o Sakamoto é o protagonista da história, então faz muito sentido isso acontecer, velho. E é então que o cara começa a querer atirar em cima dele e o Sakamoto pega os bagulhos do trem. Mano, ele quebrou o bagulho do trem, do metrô, né, que é onde as pessoas seguram ali com a mão, aquele corrimão. Pega e começa a rodar o corrimão e bater no cara com o corrimão. Cara, mano, o Sakamoto não teve dó nesse daí, né, velho. Nos outros ele até que teve uma dózinha dos caras pra não matar, só que esse daí ele foi espancando até o talo. É então que chega na melhor parte do capítulo pra mim, que eu achei muito legal as cenas que foram desenhadas, que o cara, ele atira e aí ele quebra uma parte do trem, leva o Sakamoto, tipo, pra um outro trem que tá vindo, né, o Sakamoto cai dentro do outro trem. E aí o Sakamoto, o que que ele faz? Mano, ele simplesmente sai correndo dentro do trem pra alcançar o outro trem, pula com tudo. E aí o maluco pensa, pô, mano, finalmente resolvi essa parada, velho. O chefe vai ficar muito feliz com os resultados que eu obtive. Enquanto isso, o Sakamoto tá correndo e as imagens dele correndo, como foi desenhado, cara, foi demais. E aí ele aparece lá na frente do cara, assim, tipo, achou que tinha escapado de mim? Eu estou aqui. E o da hora é que o Kashima fica desesperado e fala, mano, esse maluco não morre, velho, que praga, velho. O maluco sai correndo e aí ele tenta jogar os velhinhos pra cima, fala assim, não, pega aí o Sakamoto, pega aí pra atrapalhar ele. O Sakamoto vai lá, coloca os velhinhos no banquinho normal, velho, putz, velho. Mano, esse Sakamoto, velho, puta, muito bom, velho. E aí o Sakamoto, ele nem se importa porque o cara tá reclamando, né, porque, poxa, ninguém entende a gente, que a gente quer matar os caras mal, não sei o quê, pá. Sakamoto, pelo que se dane, eu só não quero que você fique perto da minha família. Ou seja, Shin, Lushetang, todo mundo da família é considerado família pro Sakamoto, então não se metam com eles. Aí ele soca, chuta, espanca, alguém liga pro Sakamoto e o Sakamoto fala, resolvi, peguei o boss aqui, galera. Só que quem ligou pra ele, eu não sei se foi o Shishiba ou o Saragi, se foi alguém da Ordem que chegou a ligar, porque não pareceu ser o Shin ligando pra ele. Então eu fico na dúvida se quem pegou ali e ligou pro Sakamoto foi uma pessoa dessas aí, né. Mas eu acho que deve ser o Shin mesmo, eu devo estar enganado. E é ali que termina o capítulo do Sakamoto. Capítulo rápido? Beleza. Mas olha só as cenas de luta como foram bem desenhadas, principalmente a cena que ele tá correndo no metrô e eles fazem meio que uma imagem, tipo, diminuindo pra dar a sensação pra você, panorâmica ali do metrô, quando ele corre junto com as outras pessoas ali no trem. Nossa, essa cena pra mim ficou incrível demais. E outra, ele socando o cara, as partes engraçadas com ele chegando e o cara ficando desesperado, ele ajudando a velhinha. Esse mangá é muito engraçado, gente. Eu tava meio desanimado com ele nos capítulos passados aí, acho que do 25, 26, mas depois em diante, cara, nossa, ficou muito melhor. Voltou aquela pegada da comédia que eu achei que tava faltando em alguns capítulos. E ficou muito divertido, gente. Tá muito legal, quero ver agora o que vai acontecer. E eu também espero a Saragi e o Shishiba, eu quero ver os caras da Ordem em ação também, não quero ver só o Sakamoto. Embora o Sakamoto é muito legal, muito divertido, principalmente porque ele fica na forma magra, né, parece que os caras ficam com mais medo dele. Eu quero ver os outros caras da Ordem, porque eles parecem ser personagens muito interessantes e eles são misteriosos, assim, a gente quer saber mais sobre eles, qual o passado, o que aconteceu com eles, esse monte de coisa. Então, gente, demais o capítulo do Sakamoto. Espero que vocês tenham curtido também esse capítulo, beleza? Me comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acham que vai acontecer logo em seguida, será que vai mostrar a Shishiba ou o Saragi? Ah, eu quero ver o Shin junto com a Liu Xiaoteng ali, eles fazendo, reatando as amizades, né? E o Heisuke, quem sabe, ele não entra oficialmente pra família e faz parte ali do mercadinho, porque conforme o mercadinho vai crescendo, parece que você vai vendo mais funcionários ali. Já temos os dois ali, que é a Liu Xiaoteng e o Shin. E agora, quem sabe, o Heisuke comece a trabalhar ali também. Seria muito maneiro, né, gente? Bom, era isso que eu queria dizer pra vocês. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu like, compartilhou, comentou. Não esquece de comentar aí pra mim o que você achou desse capítulo, beleza? Se você puder, é claro, né? Se você não quiser, tudo bem. Bom, mano, Joe, tá vazando. Até uma próxima, galera. Muito obrigado e um beijo no coração. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.